Fala aí galera, tudo o que está falando? Em Máquinas Assis, vamos ter a opinião sobre você, periculo ocupador de português Fala aí galera, hoje eu tenho uma boa notícia para vocês, finalmente galera, finalmente eu fui aprovado na função crédito do Banco Neon ou da Neon Pagamentos, isso mesmo galera, estou aqui felizado porque chegou o meu novo cartão aí da Neon tá, eu já tenho essa conta há anos tá galera, desde o tempo que era controle, quem é da antiga aí vai saber do que eu estou falando, eu vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre a história da Neon tá, então como vocês podem ver, eu já tenho o cartão da conta Neon tá, que antigamente de virar Neon era aplicativo controle, isso mesmo, estacionava o aplicativo controle, depois virou Neon, Banco Neon, quando a Fintech Neon Pagamentos se juntou com um banco né, e aí formou Banco Neon, depois aí teve uma transição, uma grande história, saiu Banco Neon, virou Neon Pagamentos SA, o antigo nome, e aí agora que estou aqui com o meu antigo cartão né, como já chegou o novo, esse cartão aqui ele funciona somente na função débito, como esse cartão era antigo demais, e aí eu solicitei a função crédito do meu cartão né, da função como já estou débito, ele seria múltiplo né, mas aí depois que eu descobri falando com o pessoal, o pessoal falou que devido esse cartão ser antigo, precisou ser gerado um novo cartão, então esse cartão ele só funciona na função débito, não podendo habilitar a função crédito, quem tem ele recentemente, quem abriu a ponta recentemente, deve funcionar aí a função crédito nele, ativando somente a função crédito, quem é das antigas, assim como eu, creio que alguns cartões não vai funcionar, e aí precisou ser gerado um novo cartão, como vocês podem ver aqui, chegou tá, deixa eu só pegar aqui a minha colinha, tá, então eu solicitei essa função aí, dia 1 ou foi dia 2 em fevereiro de 2018, estamos gravando esse vídeo aqui já em março né, um mês depois, tá, então assim meu cartão, quando foi dia 3 ou dia 4 mais ou menos, eu consegui ver a aprovação, tava lá, você foi aprovado, parabéns, aí eu recebi a notificação, fui lá no aplicativo, vi que tava aprovado, já tinha um limite lá pra mim, e aí chegou um e-mail, seguiu os passos, eu vou mostrar pra vocês o cliente, vai tá aparecendo aí na tela pra vocês, tá, então eu agora esse cartão, ele vai ser antigo, ele vai ser descontinentado, tá, e como o Neon está com a função também com o Date Lesson, a função NFC, agora eu voltei aí, um outro novo cartão, e esse cartão, ele vai ser desativado, tá bom galera, então, eu fiquei muito feliz que eu tenho essa conta, ó, gente, há anos, ó, 2015, 2016, mais ou menos, se não me engano, tá, quando aplicativo, como eu falei, como aplicativo de semana, controle, depois passou a se chamar Neon, Banco Neon, depois, uma grande polêmica do Banco Central, aí virou Neon pagamentos, e aí tá, Neon pagamentos, né, tem muita gente que ainda chama de Banco Neon, mas o nome certo é Neon pagamentos S.E., tá bom, então, aqui está, tá, chegou esse cartãozinho, até que demorou um pouquinho pra chegar, né, também, devido ao período do Carnaval, tá, mas tava programado para chegar do dia 10, né, eu fui aprovado dia 3 ou dia 4, a previsão era para chegar dia 10, não chegou, depois mudou com a previsão para o dia 12, e também não chegou, e aí eu tive que entrar em contato com eles, falando porque não chegou, eles falaram que o cartão chegou até ser entregue, mas tinha uma divergência no endereço, por isso não foi entregue, mas eu falei, não, o endereço tava tudo certo, foi correto, aí pedi para reafirmar novamente o endereço, reconfirmar o endereço, mudar novamente, e eles mudaram o endereço, e aí, a previsão de entrega ficou para o dia 27 do 2, mas foi entregue um dia antes, no dia 26 do 2, 2020, o nosso cartão da conta Neon, tá, então, aqui tá, como vocês podem ver, ainda tá lacrado, não abrir esperando fazer esse inbox e review, tá, então, como sempre de costume, eu sempre gosto de tirar uma foto, antes, eu ainda não tirei, vamos tirar uma foto, e já já a gente volta para a gente fazer inbox e abrindo esse pacote aqui, tá bom? Bom pessoal, com esse cartão Neon, completamos aí a história de 5 cartões de crédito, crédito, tá, então, antes só tinha 1, agora já tenho 5, né, porque eu tenho trabalhado bastante com meu score, então, você não pode simplesmente ficar solicitando os vários cartões e também na sua questão do score que determina a aprovação ou não de um crédito, né, do banco de aprovar um crédito, tem aquela questão, né, se você paga a sua conta em dias, se você tem conta de água, luz, telefone em seu nome, então tudo isso ele vai constar, que ele vai fazer um histórico financeiro, e aí o banco consulta isso aí, tá, então, como eu tinha um cartão de crédito, e aí eu tava utilizando esse cartão, pagando em dias, pagando antes do vencimento, né, você tem até, por isso existe uma data de vencimento, você pode pagar até a data do vencimento, se você passar depois do vencimento, aí o banco já vê que você não é um bom pagador, se for uma vez ou outra, menos mal, tá, mas não é correto fazer isso, só deixar acontecer isso, o correto é que você pague antes do vencimento ou no dia do vencimento, então, por isso que eu sempre gosto de pagar antes, dois, três dias antes, principalmente se a data do vencimento cair um feriado, cair no sábado, cair no domingo, então eu procuro pagar três dias antes, se eu vejo que ele vai cair no feriado, no sábado, no domingo, eu procuro pagar três dias antes ou quatro dias antes, tá, então é super legal, super interessante você pagar em dias, tudo certinho, mesmo que você tenha um cartão de crédito hoje, hoje, 2020, tá, não precisa você ter milhares de cartão de crédito, você com um cartão de crédito, você tendo um limite bom, razoável, você consegue ficar feliz pro resto da sua vida, tá, você pagando certinho, tendo um controle ali, você consegue, é, tendo, você tendo dois, três cartões, dois, tá ótimo, hoje já tenho cinco, todos esses ricos com o cartão Neon, é, são com limites baixíssimos, mas eu vou procurar agora, trabalhar com esses cartões, como é que eu vou fazer isso? Eu vou estar utilizando eles, pagando certinho, utilizando, pagando certinho, e com seis, oito meses, se ele me der um aumento automaticamente, beleza, e se não me der, com sete, oito meses eu vou estar procurando um aumento pra ver se eu consigo, tá, e aí você vai ser feliz pro resto da vida, porque você, com esses cartões, é, o cartão Neon é grátis, não tem unidade, uma coisa fantástica, tá, então, eu utilizava bastante a conta, teve um período que eu cheguei a não, eu parei um pouquinho de utilizar, quando eu falei, poxa, é, desde quando eles lançaram a função do crédito, que eu sempre utilizava, vou utilizar, não utilizava, e nada de me liberar, aí eu parei um pouquinho, freiei, parei utilizar, depois voltei a utilizar, e aí, nessa última utilização, eu consegui, finalmente, a aprovação do crédito, tá, e eu vi também no YouTube, que várias pessoas estavam conseguindo, aí, aprovação, vou falar pra vocês, enquanto eu vou abrir aqui, tá, sabe quantos me deram de limite? 400 reais, é um limite baixíssimo? É sim, é um limite baixíssimo, mas, já é uma coisa, se me der, como o Nubank tá fazendo, né, liberando 50 reais aí, eu aceitaria numa boa, porque, gente, com qualquer limite, que o banco te dá, você vai criar um histórico financeiro, com aquela instituição, então, se você utilizar, pagar certinho, em qualquer valor que seja, tá ótimo, basta você pagar certinho, utilizar, que você vai ver que você vai criar um relacionamento com o banco, ou com a financeira, e aí, posteriormente, ele vai poder te dar aumento, automaticamente, assim, com oito meses, dez meses, um ano, você, eles não te dá aumento, você pode solicitar esse aumento junto a eles, né, e eles vão verificar o histórico de pagamento de vocês, tá, então, isso é bastante importante, tá, é o que eu falo a vocês, pagar em dia, tudo direitinho, pra você conseguir o seu cartãozinho de crédito, tá bom? Então, estamos aqui abrindo, opa, ok, pronto, vamos abrir aqui, lembrando que foi entregue por uma transportadora, tá, galera, o do BS2, se eu não me engano, foi entregue pelos corretos, tá, e o do Neon, agora, foi entregue por uma transportadora, então, como vocês podem ver, tá, eu ainda tenho a capinha pequenininha do cartão Neon, né, no caso desse cartão Neon aqui, ó, eu ainda tenho a caixinha, ele vem em uma caixinha bem legal, bem bacana, eu ainda tenho guardado, né, pra você ver que é o cartão bem antigo mesmo, então, aqui tem, chegou meu novo poder, né, ó, então, aqui vocês podem ver, bastante interessante, chegou a sua vez de dominar o dinheiro, o cartão Neon, pessoas livres podem tudo, tire uma foto e marque time Neon nas redes sociais, hashtag, poder Neon, então, como vocês podem ver, aqui é uma, 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 uma festa que ele faz pra vocês aí, pra agente cliente da Neon, vou tirar foto e já, já, a gente volta pra mostrar mais detalhes do novo cartãozinho Neon, e a gente vai comparar o antigo com o novo cartãozinho, tá bom, galera, então, vamos lá. Pronto, aqui estou, né, aqui, galera, lembrando que a Neon, ela existe dois cartões, né, é um cartão virtual, onde você, é um cartãozinho gerado num aplicativo, tá, aonde você pode fazer compras online e também utilizar em aplicativos. Pra você não precisar utilizar a numeração do seu cartão físico, né, em compras online ou em aplicativos, por segurança, é, tem essa nova tendência, né, dos bancos, tanto físicos como os digitais, trazer essa tendência de um cartão online, ou seja, um cartão virtual, aonde é gerado um novo cartão, uma nova numeração com código totalmente diferente, e que alguns bancos, ele te dá a oportunidade de estar sempre gerando um novo número de cartão, tá, então, assim, o seu cartão físico, ele fica protegido, se caso acontecer alguma fraude com o seu cartão, você está em compras online, você precisar, coisa e tal, o seu cartão físico, ele não é comprometido, né, somente o seu cartão virtual, aonde ele pode ser apagado, deletado e gerado um novo cartão, tá, é uma tendência, uma coisa bem legal, bem bacana, e aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ver, né, um cartão virtual e aqui o nosso cartão físico, já com a função NFC, tá, então, galera, quando você é ativado na função crédito do cartão neon, ele passa a ter dois cartões virtuais, né, um, que é pra débito em conta, e o outro, que é débito em fatura, aonde você pode também fazer compras parceladas, isso mesmo, quando você abre a conta neon, ele automaticamente gera dois cartões, um cartão físico, que ele vai ser utilizado como débito e crédito, se caso você for aprovado no crédito, e um cartão virtual pra débito na conta, se caso você for aprovado na função crédito do cartão, aí você passa a ter três cartões, um físico, um virtual debitado na conta, né, onde você vai poder utilizar em sites e aplicativos também na função crédito, mas ele vai debitar da conta, e o outro vai ser utilizado na função crédito também, mas ele vai vir na fatura e você vai poder fazer compras parceladas. No cartão virtual débito na conta, você não consegue fazer compras parceladas, tá bom? Entendido até aí? Então, pronto. Aqui está, galera, meu cartão novo, né, a numeração agora está no verso do cartão, bastante interessante, vou mostrar pra vocês aqui, fazer a comparação do cartão antigo, esse é o cartão antigo e agora é o cartão novo, né, então vocês podem ver, tem um pouquinho de diferença relacionado à cor, né, agora tá mais liso, verdeado com azul, cartão novo, e esse cartão não tá tanto assim, tá? Ele tem até uma textura diferente. E cá, no cartão antigo, tá, tá, acha muito mais, já no cartão novo, tá, a numeração do cartão, juntamente com nossa assinatura, galera, então, muito legal, muito bacana mesmo, né, então todos os dados agora estão escondidos, tem também a diferença da nova tendência, que é a tecnologia por aproximação, onde você vai aproximar o cartão aí. Então, o cartão, ele já se encontra bloqueado, tá, vamos fazer o desbloqueamento do cartão, ativar o cartão, e esse cartão antigo, ele vai ser descontinentado, tá bom? É, vamos partir pra tela do smartphone, é um aplicativo nenhum, ele não permite gravações, o que é que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui a tela, tá, vou passar pra gravação, pra, pra câmera traseira, a gente vai gravar por cima aqui, pra mostrar pra vocês como é que faz isso, mas é simples, pra quem não sabe, mas mesmo assim, vou tá mostrando pra vocês, pra aqueles que tiveram alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá pra gravação diretamente do nosso smartphone. Pronto, pessoal, como vocês já podem ver, já estamos na nossa tela, tá, é, do nosso smartphone, vou procurar aqui o aplicativo agora Neon, tá, na minha grade de aplicativos, eu já tenho um atalho ali bastante legal, tá, então, aqui, deixa eu ver aqui onde é que está Neon, ali, aqui, Neon, vamos abrir aqui, ok, como vocês podem ver, Neon, é uma conta muito legal, ela é gratuita, tá, agora tá bem legal que não tem tarifas, tanto pra emissão de boleto, como pra transferências, vou sinalizar aqui, como eu já tenho a minha, a minha digital cadastrada, ok, pronto, ele já informa lá, cartão entregue, né, seu cartão chegou, faça a ativação pra começar a usá-lo agora, então, nota que já tem a função crédito aqui estabilitado, né, então, tem investimento, indicações, cartões, cartões, transferência, pagamento, recargas e depósito, tá, então, a gente vai vir aqui na aba de cartões, cartões, nota, como vocês podem ver, é, aí, tem dois cartões virtuais, né, um que é cobrado na fatura e o de lá de trás, que é cobrado na conta, aí, você vai vir aqui em cartão físico, acho que tá pro lado aqui, pronto, cartão físico, aí, agora, você vai ver aqui, recebi meu cartão, ok, aqui, ele pede, agora, é, os últimos quatro dígitos do seu cartão novo, vamos tá digitando aqui, e ele pede também o código de segurança, tá, ok, agora, vamos clicar em ativar cartão, agora, ele pede a senha do cartão, ele pede pra gente criar uma senha, vou tentar colocar a mesma senha do meu cartão antigo, pra ver se vai, tá, mas vocês podem criar uma outra senha sem problema nenhum, pronto, ele tá aqui, confirmando a criação, então, está indo muito bem, pronto, galera, já, agora, posso fazer uma avaliação aqui, vamos dar cinco estrela, né, ok, pronto, agora, não, muito obrigado, seu feedback foi importante com sucesso, ok, e pronto, galera, meu cartão físico, ele já tá ativado, já posso estar utilizando ele, como vocês já podem ver aqui, meu cartãozinho bonitinho, tá, então, vamos clicar aqui, então, o meu outro cartão, ele já foi, é, desabilitado, né, então, já não funciona mais, tá, então, é muito legal, vou tá conferindo aqui, notem, notem lá o saldo que eu tenho, a gente vai fazer, agora, um teste com o cartão, tanto na função crédito, como na função débito do meu cartão, tá bom, então, vamos lá, fazer esse teste, agorinha, pronto, pessoal, já estamos aqui com a minha máquina PopCreditK, já estou com o meu cartão novo na Neon, note que também, ele é a função NFC, e a gente vai fazer o teste aqui primeiro, na função débito, vamos colocar aqui, um real, vamos colocar um e vinte, para diferenciar do outro que a gente já fez, vamos colocar aqui um e vinte, ok, vamos colocar aqui crédito, crédito não, débito primeiro, tá, vou aproximar aqui o cartão, pronto, conectando, aguardando a resposta, autorizar, então, está ativado, já está funcionando, vou colocar aqui agora, para receber o SMS, para onde eu quero que vá o número, o comprovante, no caso, ok, qual é a resposta, pronto, comprovante enviado, então, a gente testou aqui, primeiramente, na função débito, tá, foi descontado na conta, já já vai apertar no aplicativo, e vamos testar agora, inserir no cartão, o crédito, tá, já testamos a função NFC, para quem não conhece essa função, e deseja, simplesmente, inserir o cartão, vamos testar, agora, também, inserir no cartão, vamos colocar aqui, um e cinquenta, ok, vamos colocar crédito, crédito à vista, e vamos inserir o cartão na máquina, ok, funciona tanto para débito, como para crédito, a função NFC, lembrando que, compras até cincuenta reais, não precisa digitar a senha, automaticamente, ele vai autorizar, sim, você digitar a sua senha, compras acima de cinquenta reais, você vai funcionar também, normalmente, mas você vai digitar a senha, muitas pessoas se atramparam em relação a isso, mas, é assim que funciona, tá, você pode utilizar a função NFC, normalmente, com compras de qualquer valor, que ele vai funcionar, a diferença, é que, quando você digita, quando é acima de cinquenta reais, precisa da senha, tá, então, ele já foi autorizado, vamos colocar aqui, para onde vai o comprovante, vamos digitar aqui, muito simples, então, assim, o meu cartão já está funcionando, tanto para débito, para crédito, tanto na função NFC, como para chip, está pronto para eu fazer compras online também, tá, o cartão também funciona com a numeração online, mas existe o cartão virtual, para caso você queira utilizar o cartão virtual, tá, vou colocar aqui para onde ele vai, pronto, só confirmar aqui então, pessoal, como vocês podem ver, é muito simples, aí, é, o vídeo de hoje é isso, né, é o vídeo de unboxing, review e ativação do nosso cartão neon, o nosso novo cartão, eu já tenho cartão, a conta bastante tempo, né, que era na função débito, e agora eu passo a ter um cartão novo, juntamente com a função débito e crédito, tendo um cartão múltiplo, o legal dessa conta, que ela agora é gratuita, o cartão também é gratuito, não tem unidade nenhuma, se vocês quiserem, é, para abrir essa conta, vou estar deixando o link, vocês podem me pedir aí, que eu vou estar deixando o link para vocês, é, pedir, vocês, eu e vocês ganharem, é, um dinheiro, através dessa abertura, tá, eu ganho um bônus e você também ganha um bônus na sua conta, logo depois que você faz o primeiro depósito inicial, tá, se vocês quiserem saber mais disso, deixem nas informações aqui nos comentários, que ele respondeu com o maior prazer, tá, galera, então, é basicamente isso, opa, nosso cartão caiu, né, o cartão antigo caiu, então, é basicamente isso, galera, esse é o meu novo cartão da conta Neon, então, eu estou muito feliz que agora sou cliente, tanto da conta, como também do cartão de crédito, e quem gerencia o cartão de crédito é o banco Vontorantim, galera, é isso mesmo, desde 2018, se não me engano, é o banco Vontorantim, que está por trás das transições financeiras da conta Neon Pagamento, tá bom, mais para frente eu vou fazer um vídeo relacionado ao banco Neon, ou a conta Neon Pagamentos S.A., tá bom, galera, nosso vídeo de hoje, ele vai chegar no fim, eu espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu iria responder com o maior prazer a todos vocês, tá bom, galera, o vídeo de hoje é isso, vai chegar no fim, ah, galera, não se esquece de estar dando aquele joinha, para incentivar a gente trazer mais vídeos como esse aqui para o nosso canal, além do mais, vai compartilhando também nas redes sociais, para que outras pessoas possam vir e conhecer aqui nosso canal, nosso projeto, e, galera, depois que você se inscrever, não se esquece também de estar ativando o sininho, para você receber as notificações sempre que eu tiver vídeo novo aqui no meu canal. Eu sou o Marcos Muniz, eu sou no canal do Pastor Presente Informático, vou ficando por aqui, um forte abraço e até breve, galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho